E aí, meu amigo quadrilheiro! Seja muito bem-vindo à Turma do Quadriciclo! Feliz 2021! Vamos com tudo nesse ano que se inicia muita coisa boa, muita mudança, muita mudança mesmo na Turma do Quadriciclo e eu espero, de fato, que você fique até o final desse vídeo para você entender o que vai acontecer daqui para frente com a Turma do Quadriciclo. Eu gostaria muito que você visse esse vídeo completo. Vem comigo! O ano de 2020, né? Essa loucura toda que passou ainda está acontecendo, né? Algumas perdas aconteceram, de fato, muito tristes. Porém, estamos aqui firmes com nossa saúde e esperamos, de fato, que daqui para frente tudo venha a mudar. 2021, um ano, de fato, de muita mudança aqui na Turma do Quadriciclo. Estamos já a aproximadamente 62 mil inscritos no canal. Então, muito provavelmente, esse ano de 2021, a gente vai chegar aí a 100 mil K. É um sonho meu, né, da Turma do Quadriciclo, um sonho pessoal meu, receber aquela plaquinha de 100 K do YouTube. Então, eu conto também com vocês aí, com compartilhamento de vídeos, inscrição aqui no canal, para que a gente possa atingir agora, em 2021, os 100 K, os tão sonhados 100 K, para eu receber a plaquinha aí de 100 mil inscritos. Muito obrigado! Eu conto demais com todos vocês. Bom, isso é só o início, né? Então, a Turma do Quadriciclo, também no ano de 2021, já no início do ano, está mudando a marca aí, né? De fato, o logotipo, na verdade, totalmente modernizado. Ficou top, top, top e eu espero que vocês gostem do que está por vir aí na nova logo da Turma do Quadriciclo. Eu vou estar também fazendo testes de quadriciclos. A CFMoto do Brasil está mandando para mim um quadriciclo mil cilindradas, o C-Force mil cilindradas, para testar aqui no canal. É a primeira montadora, de fato, que está entrando em contato comigo, está fechando essa parceria. Ainda em janeiro, eu vou estar com esse quadriciclo e vocês vão poder ver aí o que está por vir dessa máquina. Eu acredito muito também na obra divina, né? Nosso Jesus Cristo sempre aqui conosco e tem me guiado bastante para seguir com a Turma do Quadriciclo. Eu, particularmente, estou passando agora por um processo de mudança familiar e, consequentemente, né? Eu vou precisar me desfazer do meu Renegade. Então, é com enorme saudade que esse quadriciclo vai me deixar aqui. Então, eu vou estar me desfazendo do meu Renegadezinho, mas tão logo aí estarei de novo com o quadriciclo meu. E por que eu falei aí da obra divina, né? Então, eu, com esse projeto familiar que eu estou fazendo aí, de fato, eu iria me desfazer do quadriciclo. E a CFMoto do Brasil entrou em contato comigo, né? Parece sintonia isso, perfeito. Entrou em contato comigo e está mandando para mim aí um quadriciclo CF, CFS, na verdade, mil cilindradas, para poder testar aqui no canal. Então, eu vou passar um tempo com esse quadriciclo e, na sequência, eu vou me organizando naturalmente para adquirir um novo quadriciclo. Então, está aqui meu Renegadezinho, que já me deu muita alegria. Hoje está prontíssimo, 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 sem nada para fazer. Mas, infelizmente, nesse momento, terá que deixar aqui as minhas trilhas, né? Os meus vídeos para um novo lar, visto que o projeto familiar está em andamento e, de fato, eu preciso de recurso financeiro para concluir esse projeto. Então, eu espero que vocês entendam. De fato, está vindo uma nova máquina. Eu agradeço de verdade a CFMoto do Brasil por ter acreditado aí na turma do quadriciclo. É a primeira montadora aqui do Brasil que está entrando em contato comigo, de fato, para poder fazer uma divulgação no canal. Então, eu estou muito honrado com isso. Muito obrigado, mais uma vez, a CFMoto do Brasil. E eu espero que vocês, seguidores de Atomando Quadriciclo, possam também conhecer um pouco mais da nova máquina que está por vir aí em algum período daqui do ano de 2021. Eu devo pegar esse quadriciclo C-Force em mil cilindradas agora, em janeiro, e já vou entrar com tudo, fazendo trilha, mostrando a máquina. São as obras aí de Deus que, na minha necessidade de me desfazer de um bem, mandou aí um outro através da CFMoto para que eu pudesse dar sequência no canal. Então, tem aí mudança do logo na turma do quadriciclo que, atribuído a essa mudança, vai vir novos produtos, camisas, bonés, chaveiros e todo outro conjunto de material que vai estar disponível para venda para vocês, seguidores de Atomando Quadriciclo. Então, é muita novidade. Então, tem mudança de marca, tem a venda do meu Renegade, tem a entrada da CFMoto aí com o C-Force 1000 aqui no canal, e também tem muito mais coisa que está por vir. Então, produtos novos, novos vídeos, novos conteúdos, novos cenários de trilhas, vou buscar novos cenários. Outro sonho que iria ser realizado agora, no início de 2021, precisou ser mudado, pós-tergado, na verdade. O sonho, ele sempre existe, porém, ele vai ser pós-tergado, que era adquirir um outro quadriciclo, de fato, uma relíquia aqui para o canal, que eu não vou poder agora, justamente por causa desse novo projeto familiar que está por vir. Mas, logo, logo, vai vir aí uma relíquia e vocês vão ficar loucos com essa entrada desse novo projeto que, futuramente, vai acontecer aqui no canal. Logicamente, eu não vou dizer a vocês o que é, vai ser surpresa para a turma do quadriciclo e, certamente, vocês vão ficar, literalmente, apaixonados pelo quadriciclo que está por vir aqui no canal. Digo logo, é uma relíquia difícil de se ver, porém, apaixonante. Vem com a gente, é mais um projeto da turma do quadriciclo que está para acontecer. Foi adiado agora, nesse momento, devido a essa mudança que vai acontecer em minha família, porém, aí foi um sonho postergado que, logo, logo, vai ser realizado. Assim como essas mudanças que acontecerão em 2021, eu também gostaria de agradecer a todos os parceiros da turma do quadriciclo que estiveram junto comigo, nesse ano de 2020, a Condes Off-Road, com as melhores peças e acessórios de quadriciclos e UTVs. Muito obrigado ao Marcos por estar junto com a turma do quadriciclo e acreditar nesse projeto desde o início, lá em 2015, a Condes Off-Road está comigo aí. Capacetes BF, que junto com a turma do quadriciclo também protegeu muita gente aí no Brasil, afora. Os melhores capacetes off-road do mercado brasileiro. Capacetes BF, série 3 Sport, então, capacetes fantásticos, com excelente acabamento. Muito obrigado ao pessoal da BF que está comigo até hoje. Gostaria de agradecer também a Equipa Quadri, ao Mundo Quadri, Loja do Quadriciclo, Dindo Acessórios, 3F Resinados e muitos outros parceiros da turma do quadriciclo que estiveram junto conosco no ano de 2020. Certamente, 2021 terão novos parceiros, além desses que eu já tenho, já estou em contato com alguns aí, algumas novidades estão por vir aqui no canal da turma do quadriciclo. Tudo isso para um melhor conteúdo, para entregar, na verdade, um melhor conteúdo para você que está do outro lado da tela. Só me resta agradecer a você, seguidor da turma do quadriciclo. Sem você, nada disso existiria. Você, de fato, é peça fundamental para o sucesso da turma do quadriciclo. Aliás, você faz a turma do quadriciclo. Eu sou simplesmente um transmissor de conteúdo aí para vocês, porém, fiquem certos que sem vocês eu não faria absolutamente nada. Então, muito obrigado por cada segundo que vocês passaram na frente do celular, da televisão, do tablet, do computador para assistir os vídeos da turma do quadriciclo. Vocês são fantásticos! Muito obrigado! Essas são as mudanças que estão por vir na turma do quadriciclo 2021. Marca nova, quadriciclo para testar, a venda do meu Renegade, principalmente, um projeto pessoal meu, familiar, que quer queira, quer não, impacta diretamente na turma do quadriciclo. Então, de fato, eu peço de coração que vocês torçam por mim nesse novo projeto familiar que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Eu farei questão de externar para cada um de vocês esse projeto familiar que está por vir. Muito obrigado a todos vocês. É com enorme satisfação que eu vou acabando esse vídeo aqui agora e lhe digo fica ligado na turma do quadriciclo que 2021 vai ser pau, papai! Tamo junto! Se liga aí! Tem muito mais conteúdo para frente! É pau! Isso é turma do quadriciclo, papai!